Está em tribulação Você caiu no chão Não tem mais forças pra levantar O inimigo quer ver a destruição De alguém que foi ungido por Jeová Quando o fim da sua força começa o agir de Deus Deus sempre abre uma porta para os ungidos Sempre levanta você, faz o inimigo cair no chão Não tem jeito, nada derruba quem está com o céu Até pode tentar, não vai adiantar Porque contra os ungidos ninguém vai poder lutar Se levante do chão, pois não é o teu lugar Ungido do Senhor, hoje Deus vai te levantar Comece então louvar, fora já chegou Levante a sua mão, porque o anjo te entregou Pois Deus te prometeu e hoje Ele cumpriu Com seu troféu na mão só prova que teu inimigo Quem é o chão caiu Está em tribulação Você caiu no chão Não tem mais forças pra levantar O inimigo quer ver a destruição De alguém que foi ungido por Jeová Quando o fim da sua força começa o agir de Deus Deus sempre abre uma porta para os ungidos reis Sempre levanta você, faz o inimigo cair no chão Não tem jeito, nada derruba quem está com o céu Até pode tentar, não vai adiantar Porque contra os ungidos ninguém vai poder lutar Se levante do chão, pois não é o teu lugar Ungido do Senhor, hoje Deus vai te levantar Comece então louvar, fora já chegou Levante a sua mão, levante a sua mão Levante a sua mão, porque o anjo te entregou Levante a sua mão, porque o anjo te entregou Levante a sua mão, pois Deus te prometeu E hoje Ele cumpriu Com seu troféu na mão só prova que teu inimigo É quem é o chão Caiu, até pode tentar, não vai adiantar Porque contra os ungidos ninguém vai poder lutar Se levante do chão, pois não é o teu lugar Ungido do Senhor, hoje Deus vai te levantar Comece então louvar, fora já chegou Levante a sua mão, levante a sua mão, porque o anjo te entregou Levante a sua mão, porque o anjo te entregou Pois Deus te prometeu, e hoje Ele cumpriu Com seu troféu na mão só prova que teu inimigo É quem ao chão caiu É quem ao chão caiu É quem ao chão caiu